É mais sucesso menino Areda um mundo Zé Zé São Zé do Divino Ligou na festa louca E não para de dançar Dona da porradora Vamos de outro patamar Quando ela dança Todo mundo paga Bota o cor do tronco E a novinha mexe a rafa A voz de cara é costume É na conectidão Para que o parceiro é somar Ligou na festa louca E não para de dançar Dona da porradora Vamos de outro patamar Quando ela dança Todo mundo paga Bota o cor do tronco E a novinha mexe a rafa É Jocatena Checo, rapaz Ela pediu uma botana E pôs com a taleca Deixou a mensagem maluca No movimento Era uma baita Ela queria botarinha E na barra Bebeu da vaca Só vai, só vai, só vai Tocadinha, vai Só que a bocadinha Faz o mar Dessa médica Naquela encaixadinha Só que a bocadinha Vai, só que a bocadinha Barra espada Lançamente Dando aquela encaixadinha Só que a bocadinha Vai, só que a bocadinha Barra espada Lançamente Dando aquela encaixadinha Só que a bocadinha Vai, só que a bocadinha Barra espada Lançamente Dando aquela E Jacaí Estúdio da UF Gravações Eletrônica Alternativa Do parceiro de Jardel Sou de Alvando e Souza Ela pediu uma botana E pôs com a taleca Sua mensagem Pôs com a taleca Era o trabalho Dessa canajela Seria a botadinha E na barra Penteou da vaca Tocadinha Vai, só que a 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 tocadinha 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 Vai, só que a tocadinha É mais um certo, era assim que eu tô, papai Falou só, especial, meu parceiro chefe E assim também se gastei, maluco e jequinha E porra de sua remisa, alô joído E a toda moçada também de Maranhão, papai Chegou o fim de semana, vou partir pra bagazeira Tomar uma gelada, só volto segunda-feira E diz onde é o piseiro? Pela que eu vou parar Enche o carro de novinha, putaria, vou rolar Vim de semana, chegou, eu vou partir pra bagazeira Tomar uma gelada, só volto segunda-feira E diz onde é o piseiro? Pela que eu vou parar Enche o carro de novinha, putaria, vou rolar Eu vou, eu vou, vou pro piseiro, eu vou, eu vou Vou pro piseiro, eu vou, eu vou, eu vou Vou pro piseiro, eu vou Colocar água no terreiro, capoeira, levantou Eu vou, eu vou, vou pro piseiro, eu vou, eu vou Vou pro piseiro, eu vou, eu vou, eu vou Vou pro piseiro, eu vou Colocar água no terreiro, capoeira, levantou É sucesso, menino Olha a palha do frango Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bagazeira Tomar uma gelada, só volto segunda-feira E diz onde é o piseiro? Pela que eu vou parar Enche o carro de novinha, putaria, vou rolar Vim de semana, chegou, eu vou partir pra bagazeira Tomar uma gelada, só volto segunda-feira Me diz onde é o piseiro? É lá que eu vou parar Enche o carro de novinha, putaria, vou rolar Eu vou, eu vou Vou pro piseiro, eu vou, eu vou Vou pro piseiro, eu vou, eu vou Vou pro piseiro, eu vou Colocar água no terreiro, capoeira, levantou Eu vou, eu vou Vou pro piseiro, eu vou, eu vou Vou pro piseiro, eu vou, eu vou Vou pro piseiro, eu vou Colocar água no terreiro, capoeira, levantou Estou meninas, é pra tocar nos paredão Paredão sem limite, parecia trevina Assim ó, é sucede, elas cantam Estava indo lá no bar e uma novinha me parou Passa fim de semana comigo fazer amor Eu de cá e gostei, nem precisa falar Quando chega lá no carro é sem pensar de só Soca, 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 soca Estou aí papai! Estúdio WS Gravações A qualidade tá aqui papai! Ora JT! Estava indo lá no bar e uma novinha me parou Passa fim de semana comigo fazer amor Eu de cá e gostei, nem precisa falar Quando chega lá no bar e uma novinha me parou Soca, 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 soca Para o meu parceiro Kleby, paredão mal criado aí de trincheira papai Beleza moçada, é mais um CD dinastica, eu tô em Jantar 3 Diretamente do município de Sportela, papai Estúdio WF Gravações Veste de cabeça danada, movimenta, vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Este de cabeça danada, movimenta, vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse putão Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse putão No chão, no chão, no chão, vagando esse botão no chão No chão, no chão, vagando esse botão no chão No chão, no chão, vagando esse Vaga pra cima, meu parceiro, o J.K.T. Menino bom Aredão sem limite, meu parceiro Luiz Carlos Tamo junto e misturado, papai Vem de cabeça danada, movimenta, vem por cima Vai, metando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vem de cabeça danada, movimenta, vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento dela, faz jogando esse botão Sentadão, sentadão Olha o movimento dela, faz jogando esse botão No chão, no chão, vagando esse botão no chão No chão, no chão, vagando esse botão no chão No chão, no chão, vagando esse botão no chão No chão, no chão, vagando esse botão Toca pra cima aí, menino Estúdio WS Gravações A qualidade tá aqui, papai Bora, JT Negócio certeira, acho que eu tô em JT, papai Parecia trevido, meu parceiro André E julga aí, papai Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente E divertir pra gente fazer um canto Tá ligado aqui o rei, aqui bota a presão Eu quero te pelar, tá mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo Sequenciagem, toma é, toma Sequenciagem, vá, pô, vá De quatro, eu jogo rabos De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertir pra gente, mas derrubando Tá ligado aqui o rei, aqui bota a pressão Eu quero que o Belanda morder no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo É sucesso! A voz inteira com a sua melhor conexão Vem mais um papai, é assim ó Bancadão treme, treme Tomeão Carvalho Branco Eu passei o João Filho É J3 Lá de mim, tá com saudade de mim Badade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu bem Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu bem Seu bem, assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Ainda me amas A cidade inteira Tu sabe que vai voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Parada de se machucar Aqui tem sentimento, papai Parada de se enganar Parada de se machucar Tá perdendo a cabeça E admite Tá com saudade de mim Badade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu bem Seu bem, assim ó Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu bem Seu bem, assim ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Ainda me amas A cidade inteira Mas tu sabe que vai voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, 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 oh É isso aí, moçada, mais sucesso Estúdio WF e gravações Avante, Tena Costa, Melhor Conexão Tá bom, entendei, dou meia palavra Acabou de acabar, desapaiasada Amor, não se pede, nem me diga não Já deu, que já te dá, nossa relação Tá bom, entendei, dou meia palavra Acabou de acabar, desapaiasada Amor, não se pede, nem me diga não Já deu, que já te dá, nossa relação Acabou Acabou Fia da liga, se recebe, então só fia deu Apoio, valeu, apoio E amanhã vem que solta risco, é problema teu Apoio, valeu, apoio Fia da liga, se recebe, então só fia deu Apoio, valeu, apoio E amanhã vem que solta risco, é problema teu Apoio, valeu, apoio Gabriel da Ipola, multimarca Elecone, coordenativa Apoio, entendendo, meia palavra Acabou de acabar, desapaiasada Amor, não se pede, nem me diga não Já deu, que já te dá, nossa relação Apoio, entendendo, meia palavra Acabou de acabar, desapaiasada Amor, não se pede, nem me diga não Já deu, que já te dá, nossa relação Acabou Acabou Fia da liga, se recebe, então só fia deu Apoio, valeu, apoio E amanhã vem saudade, isso é problema teu Apoio, valeu, apoio E a data que te recebe, então só fia deu Apoio, valeu, apoio E amanhã vem saudade, isso é problema teu Apoio, valeu, apoio Fica aí, menino É sucesso da Zucatou Esse é pra se apaixonar Brasil cantor Fazia produções, essa é nossa minha linda Se você não me disser, a verdade Não se compre, vai ajudar, minha verdade Se tem outro é meu lugar Se você quer colocar, me deixa livre pra viver Não prometo esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou Se você quer a medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando em ti Eu quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade, vou dormir Com você em mim E quando dizer bem que eu não tô Que não vai achar o meu favor Vai ter quem aceita que é assim Com você em mim E se você não me disser, a verdade Não se compre, vai ajudar, minha verdade Se tem outro é meu lugar E você quer colocar E deixa livre pra viver Não prometo me espirar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando em ti Brasil Eu quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade, vou dormir Com você em mim E quando dizer bem que eu não tô Que não vai achar o meu amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Estúdio WF Gravações Estúdio WF Gravações Com a qualidade tá aqui, papai Música Olha aqui mais um Esca 2JT, estúdio WF Gravações, olha meu parceiro Léo Quinta Caga dinheiro, pega em mim E eu tô conto pra beber, muita saúde pra fugir E eu tô sempre pra sofrer Ninguém morre de amor, brisei pra você Tu tá na pista, eu tô de camarote, anda no rirote E pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro E se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro E se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro Arrocha aí, menino É pra socar no saredão A gatinha pega em mim Toto pra beber Muita saúde pra curtir Eu tô sem trevo pra socer Ninguém morre de amor Visei pra você Tu tá na pista, eu tô de camarote Bota no rirote E pensou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comembora, solteiro E se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Solteiro comembora, solteiro E disse eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comembora, solteiro E se arrependeu, bebê Olha como eu tô agora Solteiro comembora, solteiro Aí papá Gabriel da Iporo Multimarca É isso aí meu parceiro Eu era morado do sertão Mas solte caso na mão lá no interior Mas eu parei na cidade Procura melhora, eu encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o nome Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor E o Matheus se apaixonou Pela menina da cidade, filha de um doutor Eu sei que todos gostam do nosso amor Não se preocupe, nega, desiste não vou E o Matheus se apaixonou Pela menina da cidade, filha de um doutor Eu sei que todos gostam do nosso amor Não se preocupe, nega, desiste não vou Era morado do sertão Mas só de carro na mão lá no interior Mas eu parei na cidade Procura melhora, eu encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o nome Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor E o Matheus se apaixonou Pela menina da cidade, filha de um doutor Eu sei que todos gostam do nosso amor Não se preocupe, nega, desiste não vou E o Matheus se apaixonou Pela menina da cidade, filha de um doutor Eu sei que todos gostam do nosso amor Não se preocupe, nega, desiste não vou Da cima, da cima Paredinha do Alife Luta e mistura, papai É mais sucesso assim, meninas Que eu tô em JT, papai É assim, ó Eu vou fazer uma peça A tua alma tá quebrada Foi só um paredão e a malvinha na sarrada Vamos testar o caso O swing começou Momento só no paredão que a putaria Começou a sentar Sentado, sentado, sentado Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentado, sentado, sentado Vem fora, sentou com tanta força Que perdeu o rádio Sentado, sentado, sentado Sentado, sentado Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentado, sentado, sentado Vem fora, sentou com tanta força Que perdeu o rádio Paredão pra teador, paredão na farra Luta e misturado, papai Paredão terrorista, padeu a pé A tome tá cando, pizonde paredão E a novinha nessa rara Vamos testar o grave, suígui começou Comércio, paredão com a putaria Tô sentando, 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 sentindo E suígui é ele, pega a puta que pariu Tô sentando, 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 rebola Tô com toda a força que perdeu Tô sentando, 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 sentindo E suígui é ele, pega a puta que pariu Tô sentando, sentando, rebola Tô com toda a força que perdeu Opa! Olha o cadão do treme e treme, meu parceiro leão Lá vai, sal de mim Olha o meu parceiro que eu fiz divulgação de Jacobina Tamo junto e estrago, papai Vem mais sucesso, menino Vem, cê vai pra mostarda de baixo dos currais da lã e ronete E julga aí, papai, que tá chegando Tá, todo mundo mundo, quero dançar ao som do batidão Vão balançar, pós, mão na frente Do paredão, a outra, no joelho, rádio é como um rabito É uma, é dois, é três, quatro Ela vai, pão, 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 pão Ah, todo mundo louco, querendo dançar o som do batidão Vamos balançar fora, vamos na frente e o paredão na outra No joelho vai derrindo rapidão, é uma, é dois, é três, quatro Ela vai, vamos dar um chão, ela vai, vamos dar um chão no chão Ela vai, vamos dar um chão, ela vai, vamos dar um chão Ela vai, vamos dar um chão, ela vai, vamos dar um chão Ela vai, vamos dar um chão, ela vai, vamos dar um chão Bora, JT, Estúdio Brambo F, gravação aí A qualidade tá aqui, papai Paredão Zangado, olha o meu parceiro, João e Carlos aí Demorecidos Braga, Adriano CD Se rebola bem, se requebra bem A gente hoje olha, vem dançar comigo, vem Se rebola bem, se requebra bem A gente hoje olha, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem Vem dançar comigo, vem, 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 vem Vem dançar Vem, 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 vem Vem dançar Vem, 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 vem Vem dançar Vem, 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 vem Vem dançar Vem, 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 Eu tô lançando uma disputa de bumbum Essa disputa já não é pra qualquer um Uma desafolia de divulgação Pra todo mundo doido com essa minha inversão Atenção novinha, doida tá largada Eu quero ver você dando sequência de sentada Prepara, prepara-se Desce a rabo no chão, joga rabo no chão Joga no chão, joga no chão É sucesso, né? É sucesso, ela é de gol Eu tô lançando uma disputa de bumbum Essa disputa já não é pra qualquer um Uma desafolia de divulgação Pra todo mundo doido com essa minha inversão Atenção novinha, doida tá largada Eu quero ver você dando sequência de sentada Repara, repara-se 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 Fala moça, meu parceiro Alas que eu tô, vinheta Fala os anos pensado, meu parceiro Maldivan E acho que tá com o Roseto e São José do Divino Escuta aí, papai Fica o fim de semana, amém do paredão Mas Alvinhal fica louca pra ficar o rabitão Fica o fim de semana, amém do paredão Mas Alvinhal fica louca pra ficar o rabitão Volta de regressir, pode começar a tocar 4, 3, 2, 1, vai cair Fala o rabitão no jão, rabitão no jão E desce Alvinhal com a mão pro paredão Joga o rabitão no jão, rabitão no jão Alvinhal fica louca pra ficar o rabitão Joga o rabitão no jão, rabitão no jão E desce Alvinhal pra ficar o rabitão Fala o rabitão no jão, rabitão no jão Robinha fica louca pra ficar o rabetão Chega o fim de semana, promete o paredão Manobinha fica louca pra ficar o rabetão Chega o fim de semana, promete o paredão Manobinha fica louca pra ficar o rabetão Volta de regressiva, pode começar a tocar 1, 2, 3, 2, 1, joga aí Joga o rabetão no jão, rabetão no jão Vitece novinha com a mão no paredão Joga o rabetão no jão, rabetão no jão Vitece novinha, vai! Joga o rabetão no jão, rabetão no jão Robinha fica louca pra ficar o rabetão Vitece novinha com a mão no paredão R da Logo FM Juntos e misturaram, meu parceiro Apesar do que eu sou o quê? Sempre que eu te quero não tá de sonho E eu abro a agenda pra ver Eu tô com a mina de azee Eu gosto até dessa luz Mas ela mexe comigo Ela rebola no chão Só que já deu pra você Oi! Me liguei e derrita a copadinha Tudo bem, tá com outro copadinho Me liguei e derrita a copadinha Tudo bem, tá com outro copadinho E quem mandou você sentar? E vai sentar no outro lugar E quem mandou você sentar? E vai sentar no outro lugar Brasília Brasília! Brasília! Apesar do que eu sou o quê? Sempre que eu te quero não tá de sonho E eu abro a agenda pra ver Eu tô com a mina de azee Eu gosto até dessa luz Mas ela mexe comigo Ela rebola do chão Só que já deu pra você Oi! Me liguei e derrita a copadinha Tudo bem, tá com outro copadinho Me liguei e derrita a copadinha Tudo bem, tá com outro copadinho E quem mandou você sentar? E vai sentar no outro lugar E quem mandou você sentar? E vai sentar no outro lugar Brasília! Minha mulher veio me olhar Quando acabou de chegar Na barra com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa Vinha marca de batom Eu comecei a caguejar Não soube nem o que falar Respirei, pundulei pra ela E tá assim ó Calma, calma, calma... Estourou, vene! Minha mulher veio me olhar, quando acabou de chegar Da barra com os meus amigos, era pior que o inimigo Travessar minha camisa, minha marca de batom Eu comecei a gaguejar, não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela e disse assim ó Calma, 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 calma Calma, 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 calma Eu comecei a gaguejar, calma, 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 calma Calma, 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 calma Está na IJT Ela é o quinto ali na IJ Brinqueiro bom Bora IJT É Zé dele, menina Escuta aí Avante Telecom Gabriel da Impola Multimarca Jardel Sousa Jardel Sousa Jordani Sousa Gerações Alternativas Carindo da balada Eu encontrei a gata Eu fiz o prome de ela aceitou Falei que essa luta E ela não está Carindo pro motel Para fazer amor Carindo da balada Eu encontrei a gata Eu fiz o prome de ela aceitou Falei que essa luta E ela não está, saindo pro motel para fazer amor, não deu O clima esquentou e para o carro amor, que para o carro amor, não deu O clima esquentou e para o carro amor, que para o carro amor Uh, 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 é carro balançando era gente fazendo amor Uh, 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 é carro balançando era gente fazendo amor É carro balançando, é nós vem fazendo amor É carro balançando Fado Maurício e Chamorro Tamo junto e misturado meu parceiro Tamo junto e misturado meu parceiro O clima esquentou E para o carro amor E para o carro amor Tamo junto e misturado meu parceiro E para o carro amor É carro balançando, é nós vem fazendo amor Oh, oh, oh É carro balançando, é nós vem fazendo amor Uh, oh, oh É carro balançando, é nós vem fazendo amor É carro balançar É carro balançar